Olá, eu sou o professor Amaurica Tropa e este é o Histórias Empresariais. A cada semana eu trago para você um case real de empresas em seus mercados, com seus produtos e suas marcas. Uma forma de se relacionar às ações estratégicas corporativas na prática com os conceitos acadêmicos da teoria. O tema que eu trouxe para vocês hoje se refere às mudanças na percepção que as empresas têm ou deveriam ter com relação aos seus mercados e seus clientes. E a história que eu reservei para vocês hoje se refere a um case relacionado a uma marca mundial de refrigerantes. Marca essa que, em um certo momento, decidiu mudar a sua fórmula. Mas antes de falarmos sobre o case, vamos mencionar alguma coisa sobre o assunto percepção. Observem essa foto. Essa imagem, embora antiga, ela retrata uma relação de compra e venda que se perpetua no tempo com algumas mudanças sobre formatos tecnológicos de maneiras de se vender, maneiras de se comprar. A separação entre as duas figuras que aparecem aqui, que é o balcão, significa nada mais ou menos do que a fronteira entre a empresa que está do lado de lá, representada pelo vendedor e o mercado do lado de cá, representado por essa comprador. Uma coisa importante em termos de percepção é que as empresas têm que estar sempre atentas a essa relação de negócios, principalmente para preparar a forma do vendedor argumentar e convencer o cliente ou a cliente a comprar seus produtos e serviços. Uma coisa importante nessa percepção que se quer atingir, se relaciona à posição e ao perfil de quem estiver observando essa relação de compra e venda. Nós não podemos esquecer que cada um de nós, ao notar a maneira como um vendedor se comporta e como um comprador ou uma compradora reage, tem características diferentes na visão de cada pessoa. Depende muito do nosso perfil pessoal de observadores, da nossa experiência anterior, do nosso conhecimento, até do nosso estado de espírito. Ponto importante se refere àquela palavrinha ali, empatia, que é justamente a capacidade que as empresas deveriam desenvolver de saber se colocar no lugar dos seus clientes, para entender como pensa um cliente, como age, como funciona a cabeça desse cliente. Vamos fazer um pequeno exercício aqui com vocês, para a gente entender melhor essa questão da percepção. Vou mostrar uma imagem. Isso nada mais é do que um teste. Essa imagem que eu vou mostrar, infelizmente não temos muito tempo para ficar observando a ela, mas eu peço para vocês, de imediato, tentarem encontrar a primeira reação de interpretação que vocês têm sobre o que é isso, a percepção de vocês. Olhem bem. A imagem não é muito nítida, mas eu suponho que alguns de vocês já devam estar identificando uma figura. Que figura é essa? Bem, infelizmente por falta de tempo, eu vou ter que dar para vocês já as duas possíveis interpretações que vocês terão tido. E uma delas, provavelmente, alguns de vocês, ou muitos, quem sabe, vão ver a figura de uma pessoa de idade, de um velho. Pois é, mas há outras pessoas que vão nessa mesma imagem ter uma percepção diferente. Vão possivelmente identificar aqui a figura de um jovem. Essa figura do jovem, que talvez seja até um pouco mais difícil de ser notada, mas com um pouquinho de ajuda a gente vai encontrar. Olha aqui, esse é o queixo do jovem, ele está olhando para lá, o nariz dele está aqui, aqui está a testa dele, o cabelo. Quer dizer, ou seja, duas diferentes percepções sobre um mesmo fenômeno. Onde isso nos leva? A uma comparação com o que ocorre com empresas em seus mercados. Muitas vezes, os cenários que se apresentam para essas empresas são os mesmos, mas as percepções não são. Como nessa história que nós vamos ver hoje aqui. Vamos falar um pouquinho, então, sobre esta corporação, corporação multinacional, que é nada mais da menos do que a Coca-Cola. Essa empresa, Coca-Cola, que nós sabemos que tem uma história de mais de 130 anos no mundo, a partir dos Estados Unidos, onde ela iniciou as suas operações, ela tem tido, ao longo do tempo, uma experiência muito grande nessas duas coisas que a gente mencionou no slide anterior. Esse processo de desenvolver a empatia com relação à sua clientela, ou seja, se colocar no lugar dos seus consumidores, e também a experiência de desenvolver uma visão perceptiva, clara, sobre como pensam os seus clientes, seus consumidores, de forma geral. Mas será que empresas como essa acertam sempre, em função da experiência, da tradição? Então, para a gente saber isso, vamos ver o case de hoje sobre ela. Essa história vai começar dentro dessa sala de reuniões, que é verdadeiramente a sala principal de reuniões da cúpula da Coca-Cola no mundo, situada na cidade de Atlanta, capital da Georgia, que é a sede mundial da Coca-Cola. E esse cidadão que aparece aqui era, na época dessa história, o CEO, ou seja, a pessoa que ocupava o posto mais alto da Coca-Cola em todo o mundo, Roberto Goiçoe, um cubano que migrou para os Estados Unidos e trabalhou a vida inteira na Coca-Cola, chegando à posição de presidente, chief executive officer da empresa. E foi um dos executivos mais importantes na história da Coca-Cola, inclusive por conta de ter vivido os melhores e também os piores momentos da empresa ao longo da sua história. Será que essa história se refere ao melhor, a um dos melhores, o pior, ou um dos piores momentos? Vocês vão julgar isso. O dia é 3 de janeiro de 1985 e nessa sala, exatamente nessa sala, Goiçoe convocou uma reunião secreta com a sua agência, na época de publicidade, McCann Erikson, que era a maior agência do mundo, no setor, e durante essa reunião, ele, comandando todo o processo, acabou declarando para os executivos da McCann Erikson que a Coca-Cola estava guardando um segredo a sete chaves que seria revelado somente a eles nesse momento. Qual o segredo? Segundo Goiçoe, naquele momento, estamos no início de 1985, portanto, essa história tem mais de 30 anos, a empresa havia decidido, depois de 99 anos de existência da marca e do produto no mercado, desde 1886, mudar a sua fórmula, mudar o sabor. Muito bem, para se mudar uma fórmula, o sabor de um produto, a pergunta, evidentemente, começa pelo seguinte, mas a empresa e o produto estão vivendo uma crise? Não, absolutamente, ao contrário, a empresa estava muito bem, obrigado, e o produto, melhor ainda, a marca nem se fala. Qual seria, então, a razão da mudança do sabor? Pelo menos, na ótica da equipe que comandava a Coca-Cola naquela época. A resposta, oficialmente, foi essa aqui. Na época, a Coca-Cola havia feito uma grande pesquisa, que aliás custou muito caro, em todo o território norte-americano, sobre as preferências que os consumidores e refrigerantes tinham com relação aos sabores. E tiveram uma surpresa. Ao contrário do que se imaginava, a maior parte dos jovens que respondem a essa pesquisa disseram que preferiam refrigerantes que fossem mais adocicados, coisa que a Coca-Cola não era. Esse seria, supostamente, o motivo da empresa ter decidido mudar a fórmula do produto. O problema é que, ao se fazer uma mudança como essa, no caso da Coca-Cola, produto líder e produto de grande destaque e situação muito estável no mercado mundial, é que esse tipo de mudança poderia, esquematicamente, significar uma coisa mais ou menos como essa que eu quero mostrar para vocês. A fórmula original da Coca-Cola, acrescida de açúcar, que era exatamente o que a pesquisa demonstrava, que a clientela demandava, em adição ao que o produto era, isso iria resultar no quê? Uma mistura como essa geraria uma outra Coca-Cola. Esse produto aqui já não é mais o mesmo, evidentemente não. Mas até aí, tudo bem. A questão é saber, esse outro produto com mais açúcar, o que ele vai representar no mercado? Ou o que representaria na época? E aí é que vem o grande risco. Na época, o seu principal concorrente, ou a sua marca, mais, digamos que mais, a perseguia de perto, que era a Pepsi-Cola, tinha como diferencial, em termos de sabor, justamente isso. A Pepsi era um refrigerante, na época, pelo menos, que tinha um padrão muito mais açucarado. Ora, ao se fazer isso, a nova Coca-Cola que iria surgir seria, provavelmente, algo muito semelhante à Pepsi-Cola. Em outras palavras, a número 1 do mercado estaria, intencionalmente, se aproximando à fórmula da número 2 do mercado. É um pouco estranho isso, não é? Principalmente por causa da situação extremamente favorável que a Coca-Cola vivia, não só nos Estados Unidos, mas no mundo de uma forma geral. Muito bem. Mediante esse cenário, Roberto Goiçueta, embora tenha avaliado esse tipo de risco, tomou a decisão e, efetivamente, a Coca-Cola desenvolveu e lançou no mercado americano, naquele mesmo ano, uma nova marca chamada New Coke, que veio em substituição, e esse é um detalhe importante, em substituição à velha e tradicional Coca-Cola, que saiu do mercado. E, nesse espaço, ela colocou a sua nova Coca-Cola, New Coke, que era um refrigerante com uma dosagem muito maior de açúcar. A embalagem, em termos de apresentação na versão lata, era essa daqui, que vocês podem notar que é muito semelhante à anterior, a diferença fica por conta apenas da expressão New. Mas, importante, está se criando uma nova marca. Essa não é a marca Coca-Cola, nem a marca Coke tradicional, e sim New Coke, outro nome. O que tem aí dentro também tem uma outra fórmula. A data em que isso aconteceu foi 23 de abril de 1985, e isso aconteceu apenas no território norte-americano. Muito bem, com essas informações que nós juntamos até agora, a gente poderia imaginar que tudo indicava, ao se cumprir o que a pesquisa dizia, que a Coca-Cola faria, mais uma vez, um grande sucesso com essa inovação. Mas, não foi isso que aconteceu. Ao contrário, essa experiência foi um dos maiores fracassos da história da Coca-Cola em todos os tempos. New Coke. O que nos resta agora é fazer, como a gente sempre procura neste programa, uma avaliação crítica com relação a esse cenário. O que eu vou propor para vocês que estão em casa, e nós vamos fazer isso aqui também no nosso estúdio, é uma análise desse problema vivido até então, e uma visualização sobre que tipo de estratégias se poderia ou se deveria ter tomado na época para contornar essa situação. E aí, então, três perguntas. Para vocês e para nós que estamos aqui no estúdio. A primeira delas é a seguinte, já que há uma afirmação de fracasso, Por que será que essa mudança resultou em fracasso? Uma vez que ela estava seguindo o que a pesquisa indicava. Uma questão para se pensar. Segunda questão importante é, sobre o aspecto específico do marketing, será que houve algum tipo de erro mercadológico adotado pela Coca-Cola? Ou não? Ou seria uma questão relacionada a outras áreas, como logística, como eventualmente aplicação financeira de determinados budgets, orçamentos no projeto, ou enfim, questões relacionadas à gestão de pessoas, enfim, tudo mais que não seja marketing. Precisamos responder essa questão também. E a terceira, mais importante pergunta, é com relação ao seguinte, nós vamos agora nos colocar, vocês em casa e nós aqui no estúdio também, bem, vamos nos colocar no lugar da pessoa do Roberto Goi Sueta, nós agora seremos os CEO dessa empresa, nós estamos no ano de 1985 e estamos frente a esse cenário de fracasso. A pergunta, mesmo que a gente saiba como foi que a Coca-Cola reagiu a isso, nós vamos pensar com a cabeça da época e vamos idealizar alguns tipos de ideias que a gente poderá desenvolver em termos de ações estratégicas para contornar esse problema, para sair desse cenário desfavorável. Mediante isso, vamos tentar resolver isso aqui com o convidado que nós trouxemos hoje para a nossa sala de reuniões, que é o Bruno Marcon Servilha, que é aluno do curso de administração da PUC de São Paulo, para quem eu vou transferir essa encrenca aqui na tentativa de encontrar uma solução. Bruno, primeira questão, foi fracasso, indiscutivelmente. Por quê? Olá, professor. Bem? Acredito que essa mudança, que resultou em um fracasso, ela foi gerada um fracasso porque, possivelmente, o mercado não entendeu muito essa mudança. Se trata de uma empresa que tem a bebida mais vendida no mundo, não só nos Estados Unidos, como é esse caso. E, realmente, a percepção do mercado, a percepção da pessoa que estava em casa e que viu essa mudança, foi, talvez, que realmente a Coca-Cola estava reconhecendo um erro de que sua bebida era menos doce do que a sua segunda colocada, que é a Pepsi, né, professor? E estava tentando corrigir esse erro, indo em caminho à segunda colocada, que era a Pepsi. Então, neste caso, eu acredito que a percepção do consumidor da Coca-Cola não foi uma boa percepção, porque entendeu que a Coca-Cola estava admitindo um erro dela, né, e estava tentando corrigir este erro com essa mudança na sua fórmula da bebida. Muito bem, você tocou duas coisas importantes aí. Primeiro, repetindo a questão da percepção, que é o nosso assunto central, realmente. E você mencionou também, de forma enfática, que houve um erro. Então, vamos passar para a segunda questão. Você acha que o erro foi um erro de marketing? Ou o erro se refere a outra atividade de negócios relacionada a finanças, relacionadas a orçamentos, a gestão de pessoas, a logística? Enfim, o que é? Sim, acredito sim que houve um erro de marketing nesse case da Coca-Cola, devido à percepção, mais uma vez, repetindo a informação, a percepção do consumidor. Essa empresa de marketing que estava presente nessa reunião com o presidente da Coca-Cola, ela deveria ter se atentado mais a essa questão de como que o consumidor estaria visualizando essa mudança. Se ela tivesse dado uma atenção um pouco maior de como iria se entender essa mudança da questão de ser uma bebida mais doce, enfim, tentar desviar um pouco dessa imagem referente à Pepsi, mostrar que seria mais uma alteração da Coca-Cola com uma imagem mais positiva da New Coca, a nova marca criada, e tirar da cabeça do consumidor essa imagem talvez que é uma bebida mais doce, que é referente ao pedido do consumidor mesmo, que pediu uma bebida doce, porque isso logo trouxe ao consumidor a imagem da Pepsi e criou essa imagem negativa, na qual a gente já está informando a primeira questão do porquê do fracasso. Então, na minha opinião, sim, tem um erro de marketing da Coca-Cola e da empresa que estava presente nessa reunião que fez o marketing da Coca-Cola, no caso, era uma das maiores na época que a gente está se tratando, que é os anos 85, e eu acredito que este erro foi fatal para o fracasso da Coca-Cola. Agora é o momento da gente pensar, como se nós estivéssemos na época, no futuro, a partir de 1985. Você agora é o principal gestor da Coca-Cola no mundo, Bruno. Como é que você vai desenvolver ações estratégicas para sair desse buraco? Que ações seriam as mais indicadas para isso, na sua opinião? A ação mais indicada que eu, como gestor da Coca-Cola, tomaria em meados dos anos de 85, seria, primeiramente, fazer uma pesquisa de mercado, usando, inclusive, essa empresa mesmo de marketing, para estar verificando o que o consumidor estranhou realmente nessa nova mudança. Se foi realmente essa questão do açúcar, dela ter mais açúcar, se realmente o consumidor ligou a essa imagem de que a Coca-Cola estava assumindo um erro, que até então é um entendimento nosso, na nossa reunião, que se trata de um erro que a Coca-Cola estava tentando corrigir, na imagem do consumidor da época. E, então, o primeiro passo que eu tomaria como gestor era estar fazendo uma pesquisa de mercado para estar apurando esses assuntos. A segunda questão seria a ação em cima dessa pesquisa. Eu, possivelmente, tomaria a seguinte ação. Eu, primeiro, iria retornar com a antiga bebida, com a antiga fórmula da Coca-Cola, na qual era a Coca-Cola clássica. Inclusive, nós que estamos hoje no ano de 2017, a gente sabe que a Coca-Cola clássica inclusive está até hoje nos mercados. Eu retornaria com essa Coca-Cola, com essa forma da Coca-Cola clássica, e manteria, no caso, as duas fórmulas. A quanto a clássica, quanto a New Coke, a New Coca-Cola. E iria, perante alguns meses, perante um certo período, sempre estar, professor, fazendo pesquisas para verificar quanto o desenvolvimento dessa Coca-Cola mais açucarada, uma Coca-Cola mais doce, né? E estar visualizando também o desenvolvimento, as vendas da Coca-Cola clássica, né? Na qual já tinha um certo sucesso. Acredito que, assim, a gente está agredando gregos vitorianos, né? Aqueles que estão realmente atrás de uma Coca-Cola mais açucarada, estariam satisfeitos com a New Coca-Cola, a nova marca. E as pessoas que gostavam mais da Coca-Cola antiga, professor, estariam também satisfeitas, não estariam trocando de marca, de bebida, né? Porque também teriam o seu produto clássico em mãos. O que o Bruno está dizendo, e eu percebo aí na sua avaliação, é que a volta ao passado, em muitas situações, talvez seja o caminho mais seguro, né? Mais seguro, porque afinal o passado já foi testado, não é isso? Com certeza. Muito bem. Então nós vamos fazer agora o seguinte, Bruno. Eu vou concluir essa história para a gente comparar a tua avaliação e as tuas ideias com o que realmente a Coca-Cola fez na ocasião mediante esse cenário. Tudo bem. Ok? Agradecendo a participação do Bruno, nós vamos agora mostrar para vocês como foi que a Coca-Cola lidou com essa situação toda. Muito bem. Soluções, análises e decisões tomadas pela Coca-Cola. Primeiro ponto importante. Ela percebeu que o fracasso começou no processo de planejamento da New Coke, onde três coisas chamaram a atenção. Em primeiro lugar, a empresa havia levado em consideração que o fato do cliente aceitar um novo sabor não seria necessariamente um grande problema. Mas o que ela se esqueceu de verificar é se haveria chance do consumidor aceitar uma nova marca, que é diferente da experiência de se ter simplesmente um novo sabor. Por quê? Porque a marca New Coke entrou em substituição à marca tradicional Coca-Cola. E nós não podemos deixar de dizer que Coca-Cola faz parte da cultura popular americana. É mais do que uma marca de bens de consumo. É um símbolo do poderio organizacional americano. Então, essa substituição de marca foi um erro de planejamento mais importante do que a substituição do sabor. Outro aspecto importante é isso aqui. Manifestações populares. Isso foi uma consequência altamente negativa e de fato aconteceu. O consumidor americano reagiu de forma negativa a essa mudança de marca ao se manifestar nas ruas mostrando toda a sua indignação. Porque para ele a Coca-Cola era mais do que simplesmente uma empresa. e nesse caso a indignação popular foi contra a empresa como um todo de Coca-Cola Company. Isso refletiu, inclusive, com relação a outros produtos da mesma organização. Agora, houve uma consequência positiva, embora não planejada, que se refere à utilização da mídia televisiva. O que a gente pode lembrar é que se por um lado a Coca-Cola fez com o seu novo produto campanhas publicitárias pagas, aconteceu também favoravelmente uma outra coisa. As emissoras de TV através dos seus telejornais começou a falar diariamente sobre a mudança de sabor, ou seja, publicidade ao invés de propaganda. O que significa um reflexo altamente favorável, embora estivessem criticando a New Coke, mas estavam, na verdade, valorizando a boa e velha Coca-Cola tradicional. Uma coisa apenas para título de ilustração foi que a Pepsi-Cola se aproveitou da oportunidade e publicou na primeira página do jornal New York Times aquilo que está ali, uma reprodução de um bilhete emitido pelo então CEO da Pepsi-Cola, direcionada aos seus subordinados diretos, onde, traduzindo, ele dizia o seguinte, que depois de 87 anos olhando no olho do concorrente que ele chama de outro cara, finalmente o outro cara piscou, ou seja, a Coca teria errado, assinado pelo Roger Enrico, que era o CEO da Pepsi na ocasião. Decisão final, a Coca-Cola volta com o seu sabor tradicional ao mercado, através de uma campanha publicitária, onde ela declara que a nova Coca, na verdade, era a boa e velha clássica Coca-Cola e veja bem, a expressão Classic passa a aparecer na embalagem por uma razão muito simples, a New Coke não foi retirada de mercado. Então, para haver uma diferenciação entre as duas, esta que era a antiga e tradicional passou a ser chamada de Classic. o importante em qualquer tipo de decisão estratégica se refere aos números e a Coca, com isso, com a volta do sabor clássico, ganhou 6% de margem de market share sobre a Pepsi. Indiscutivelmente, isso foi um grande sucesso. Para a gente finalizar, a grande pergunta que ficaria no ar é, isso foi uma falha da Coca-Cola ou foi um ato planejado? Existem duas visões sobre isso. Há quem diga que foi um erro e ponto final. Há outros que dizem que isso foi feito de propósito para que as pessoas que quisessem a Coca de volta saíssem às ruas e legitimassem de forma popular a volta desse velho sabor. Nós precisaríamos fazer uma investigação para saber qual das duas é verdadeira, mas querem saber? O importante não é isso. O importante é que deu certo. Esse foi o case de hoje. mas na próxima semana tem outro para você. Fiquem conosco. Tchau. 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 Tchau.